Música Enquanto a gente pedala aqui, tem gente que ó, tá lá na frente, pensando em como atender as necessidades dos ciclistas. São os empreendedores. Muito além das lojas que vendem bicicleta, um novo grupo de pessoas investe forte no rico mundo do ciclismo, que além de rentável, propaga a qualidade de vida. Nesse episódio, vamos dar como exemplo duas lojas, uma no Rio e uma em São Paulo, e também alguns microempresários, todos oferecendo ótimos serviços para você. Música O Aro 27 surgiu em julho de 2013, é um estabelecimento de múltiplos serviços. Além do café, o Aro 27 é um bike shop, então nós vendemos equipamentos, acessórios e bicicletas, que deixam a vida do ciclista mais segura, mais confortável. Além do café e do bike shop, a gente tem uma oficina, e a gente tem o que nós batizamos Park and Shower. O sistema no qual o ciclista estaciona a bicicleta, deixa ela parada em uma área de estacionamento, e ele acessa dessa área um vestiário, onde ele encontra chuveiro, armários, secador de cabelo, toda a comodidade para que ele possa vir de bicicleta do jeito que ele quiser, e sair daqui para o seu compromisso, da maneira que ele quiser sair apresentado também. Somos três irmãos, tivemos a ideia de abrir o bairro de café. Um dos sócios, meu irmão mais velho, que teve a ideia de abrir esse negócio, porque ele também vai trabalhar de bicicleta, né, vinha e não tinha onde parar a bicicleta, e também tomar um banho. Então a gente teve a ideia de abrir o útil ao agradável. Abrindo o estacionamento, podendo parar também a bicicleta com segurança, tomar um banho e um café também que a gente criou lá em cima, que une as três coisas. É o estacionamento com o banho e o café e a refeição que você pode tomar também. O pessoal pode vir aqui, parar, sua bicicleta com segurança, tomar seu banho ou não e trabalhar tranquilamente. Eu sou Marcia Dias, engenheira eletricista, que reaprendeu a andar de bicicleta há quatro anos atrás, e em busca da minha qualidade de vida, chutei o balde e hoje trabalho no projeto chamado Café na Roda, que é uma bicicleta de café e somos também um projeto multiplicador das bicicletas na cidade. Então a gente trabalha em eventos de gastronomia, em feira de arte, ocupação cultural. Geralmente no Meier agora, também trabalhamos junto do pedal sonoro, massa crítica, sempre divulgando ciclismo, divulgando o uso da bicicleta como solução de mobilidade urbana. A marca Cíclicas é uma marca de roupa para ciclistas urbanas, criadas por mim, Thais Lima, pela Carolina Queiroz. Nós somos ciclistas, ativistas há alguns anos aqui no Rio de Janeiro. Trabalhamos com comércio online e hoje em dia a gente já está vendendo para outras cidades, outros estados também. E as camisas e produtos, elas não só atendem as necessidades dos ciclistas urbanos, nós somos ciclistas e temos algumas necessidades e não encontramos produtos que nos atendessem. Então daí surgiu a marca. E também a nossa necessidade de vestir as ideias, a ideologia que a gente acredita. Então, como entendemos o potencial transformador da bicicleta. A NUC hoje em dia é uma marca de bolsas e acessórios adaptáveis à bicicleta. E, na verdade, entrei nesse mercado quase que por acaso, porque era uma marca de bolsas comuns e passou a atender os ciclistas porque eu virei ciclista. Hoje em dia a gente confecciona bolsas como alforges, bolsas de selim, bolsinhas para colocar no guidão, bolsinhas para colocar no quadro, capinhas de selim, forros de cestinha. Nossa, tanta coisa! A loja online faz com que eu abra um bocado o mercado quando eu fico só presa ao Rio de Janeiro. Hoje em dia na loja online eu vindo muito mais para fora do Rio do que para o Rio. E o que eu acho que é mais bacana é que a empresa, nesse tempo de mais ou menos 5, 6 anos, vem crescendo conforme cresce a quantidade de ciclistas na rua. Então eu acho que isso é o mais legal. Porque eu sou ciclista também, então são duas felicidades, né? Porque é a minha empresa que está crescendo e que eu nem imaginava, porque eu confesso que eu nunca criei expectativa nenhuma. E sou eu que estou na rua ou quando eu estou indo para a empresa ou quando eu estou voltando da empresa que vejo mais amigos na rua pedalando. Às vezes, às vezes, eu passo uma bicicleta do meu lado e eu olho assim, caramba, o alforge que eu fiz! Esse momento é um momento de plena transformação e que a gente acredita que não tenha mais, não tenha o retorno, isso não volta mais. Uma vez a bicicleta conquistando espaço, ela vai ficar. Uma vez a bicicleta, uma vez a bicicleta, uma vez a bicicleta do meu lado e 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 a bicleta do